Lança meu robozão, lança meu robozão, lança meu robozão É que a vida do crime não tá compensando pra quem tem uma condição Por isso os menor da perifa tá seguindo o trecho com a peça na mão Por mais difícil que o dia ter sido não esqueça de agradecer Cê vai vencer, cê vai vencer Eu era o menor favelado, ninguém dava nada pro menor ralé Mas eu confiei em Deus e as forças que eu tinha, eu mantive a fé Eu vou lutar, vou recordar daqueles que um dia falaram não Eu já sonhei no Natal, os lança meu robozão Eu vou lutar, vou recordar daqueles que um dia falaram não Eu já sonhei no Natal, os lança meu robozão Eu vou lutar, vou recordar daqueles que um dia falaram não Eu já sonhei no Natalzão Lança meu robozão, lança meu robozão, lança meu robozão DJ Stern, olha só quem voltou É que a vida do crime não tá compensando pra quem tem uma condição Por isso os menor da perifa tá seguindo o trecho com a peça na mão Por mais difícil que o dia ter sido não esqueça de agradecer Cê vai vencer, cê vai vencer Eu era o menor favelado, ninguém dava nada pro menor ralé Mas eu confiei em Deus e as forças que eu tinha, eu mantive a fé Eu vou lutar, vou recordar daqueles que um dia falaram não Eu já sonhei no Natalzão Lança meu robozão Eu vou lutar, vou recordar daqueles que um dia falaram não Eu já sonhei no Natalzão Lança meu robozão Eu vou lutar, vou recordar daqueles que um dia falaram não Eu já sonhei no Natalzão Lança meu robozão Lança meu robozão Lança meu robozão DJ Sten Olha só quem voltou E aí Godó Explode Funk Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal